GDF cancela reunião com Simpro. A reunião que ocorreria na tarde de quarta-feira, 15, entre Simpro e GDF, foi cancelada pela governadora em exercício, por motivos de agenda. Celina Leão repete, assim, o comportamento padrão que o Palácio do Buriti tem assumido em relação a professores e orientadores educacionais do Distrito Federal nos últimos anos. A suspensão de reuniões tem sido uma constante. A diretoria colegiada do Simpro aguarda urgente a marcação de nova data para o encontro. Dessa forma, foi frustrada a expectativa de dar sequência à discussão e negociação sobre o processo urgente de reestruturação da carreira do Magistério Público, visto que nossa categoria completa oito anos de congelamento salarial. Conforme havia sido discutido em reunião anterior, realizada em 7 de fevereiro, a reunião que foi cancelada seria o momento da Secretaria de Planejamento apresentar sua proposta de reajuste salarial. tendo como base estudos de impacto financeiro que vêm sendo feitos pela pasta. Saiba mais, Simpro cobra do GDF reestruturação da carreira. Nova reunião, dia 15. Nos últimos dias, a diretoria do Simpro intensificou a pressão sobre deputados distritais, federais, senadores e senadoras em defesa da reestruturação da carreira. Em café da manhã, realizado na sede do Simpro, na última segunda-feira, 13, parlamentares declararam apoio à luta do sindicato. Saiba mais, parlamentares participam do café da manhã do Simpro e declaram apoio à luta pela reestruturação. A comissão de negociação do Simpro continuará cobrando do gabinete da governadora uma nova agenda para dar prosseguimento aos debates e à negociação, esperando ser recebida o quanto antes. Não podemos esperar mais. Nossa urgência é a consequência lamentável de oito anos de congelamento de salários. Destaca Luciana Custódio, diretora do Simpro. Assembleia, 14 do 3. Dia 14 de março, às 9 horas e 30 minutos, no estacionamento da Funarte, a categoria se reúne em Assembleia, dando início à campanha salarial 2023. O tema da campanha é Reestruturação da carreira já. A diretoria colegiada do Simpro reforça o convite. É fundamental a mobilização das escolas, tanto de efetivos como de temporários, aposentados e profissionais da ativa. Dia 14, todos e todas à Assembleia Geral.